Essa apresentação, como eu falei para vocês, tem foco em falar em gestão no varejo. A gestão aqui que a gente está falando no varejo é localizada por conta da nossa experiência. Eu sempre cito que isso aqui não tem nenhum fundo acadêmico. A gente não tem formação na área, mas formação em engenharia química, quer dizer, não tem nada a ver com administração. Isso é fruto de uma vivência 30 anos nesse negócio. Aliás, ano que vem a gente deve estar completando 40 anos com informática. Então, tinha um amigo nosso que eu respeito muito, que inclusive já é falecido. Ele sempre dizia assim, nesse nosso negócio de informática, quem não aprende, decora. Então, acho que a gente decorou um pouquinho aqui e vai tentar falar para vocês um pouco, não só de informática, mas como a tecnologia informática e todos esses conceitos ajudam na gestão do varejo. A primeira questão que a gente coloca é a seguinte, administrar, você pode fazer todas as faculdades do mundo, as melhores, pode fazer uma FGV, uma Harvard, pode fazer o que quiser. Não tem banco de escola que te ajude na hora que você tem que tomar a decisão. E administrar é essencialmente tomar a decisão. E tomar a decisão nem sempre é fácil. A gente sabe, na vida pessoal, a gente tem muitos fatores que poucas pessoas conseguem dimensionar se não estão efetivamente imbuídas do problema. Então, fazer aquele paralelo, o ex-presidente sempre gostava de fazer paralelo com o futebol, como eu também sou apaixonado por futebol, é a única coisa que a gente tem em comum. Então, o paralelo que a gente tem é o seguinte, ele gosta de parábola futebolística, eu também gosto. Então, nesse aspecto, parábola futebolística, a gente diz o seguinte, todo mundo no Brasil é técnico de futebol. Então, todo mundo gosta de dar palpite. Quando fala de futebol de seleção brasileira, você levanta aí 200 milhões de técnicos, cada um, achando que tinha que escalar A, B, C ou D. E todo mundo, por no campo de futebol, é corneteiro, quem frequenta estádio sabe o que é. O cara fica lá na arquibancada gritando, tira esse, bota aquele, etc e tal. Mas, efetivamente, só tem uma pessoa que tem responsabilidade. Você pode gritar, pode falar e se for atendido, pode dar bem, pode dar errado. Mas, se der bem e se der errado, só tem uma pessoa que é responsável, que é o técnico. Então, esse cara, sim, sabe e tem para si toda a responsabilidade da decisão. Para nós, como o Peru, ficar do lado de fora, falando, dando opinião, é a coisa mais fácil do mundo. Porque, se der errado, se der certo, não vai acontecer nada para nós. Se der errado, se der certo, o técnico pode perder o emprego. Pode perder prestígio, pode perder futuro na carreira. Como pode ascender, como pode se projetar. Então, é efetivamente a tomada de decisão que é o fator chave número um. E, não é fácil, não adianta você dizer que tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo. Você tem que pesar aquilo que a gente ensina para os nossos filhos. Toda escolha tem uma responsabilidade. E escolher, você pode escolher qualquer caminho. Assuma a sua responsabilidade. Então, a matriz aqui de valores, ou a matriz de cultura que a gente tem, nos ajuda a tomar decisão. Mas nada pode carregar a responsabilidade da decisão por você. Eu lembro, muitos anos atrás, eu andei lendo um pouco do Sartre, por mim, me encantei um pouco com o existencialismo e tal. E tinha uma proposta, um exemplo que ele dizia. Na época, a Segunda Guerra Mundial, o mundo em crise. E um aluno chega para ele, lá na França, e pergunta. Mestre, eu sou o arrimo de família. Só sou eu e minha mãe no mundo. Mas eu quero lutar na resistência contra os alemães que eu quero defender o meu país. O que você acha que eu devo fazer? Eu sirvo ao meu país ou eu vou cuidar da minha mãe que ela só tem a mim no mundo? E o Sartre colocou para ele a seguinte situação. Essa decisão só cabe a você. O que você decidir é problema seu. E o que você decidir, você tem que esquecer a outra opção e seguir na sua escolha. Se você ficar entre uma e outra, você não sai do lugar. E se você não sair do lugar, você acaba não fazendo nenhuma coisa, nem outra. Assuma uma. Assuma, só faltou dizer, joga um dado para cima, escolha uma e vá. Agora assuma todas as responsabilidades e riscos que essa decisão envolve. Isso me marcou profundamente, ficou muito na minha mente durante muito tempo. E efetivamente é uma das coisas que eu mais acredito. Você pode ter uma série de valores. A gente foi educado na igreja, eu fui coroinha. Todo mundo tem um pouco da sua cultura católica nesse país. Você tem uma série de valores que te ajudam a tomar decisões. Mas nem sempre é fácil. Quando você chega no limite, que você tem que decidir situações limites. Vamos assim até pensar. Eu tinha um hábito de quando eu saia para trabalhar, comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Saia de casa cedo. E eu sempre ficava treinando mentalmente. Eu vou chegar em casa, minha casa pegou fogo, todo mundo morreu, o que eu vou fazer da minha vida sozinho? E aquilo lá começou a criar na minha cabeça uma série de roteiros. Aí roteiro 1, roteiro 2, roteiro 3, que ficava pensando o que você vai fazer da vida se não sobrar ninguém e ficar só você no mundo. São situações limites. Você pode ficar, sentar no banco, chorar e você pode levantar e seguir adiante. E você tem que fazer escolhas. Tudo isso vale para gestão. Isso não tem decisão fácil. Nem todas as decisões são simples. Elas são extremamente complexas. E envolvem inúmeras variáveis. A gente tem o hábito de muitas vezes, e esse é um péssimo hábito que nós temos também, de só enxergar o próximo passo. Então parece aquele exemplo. O cara está com febre. Ah, está com febre, porra, mata o cara. Porque assim acaba a febre, não é? Dá dois tiros na cabeça dele e o problema está resolvido. Não tem mais febre. O que a gente não percebe muitas vezes e que falta, as pessoas entenderem, é o seguinte. Febre é sintoma. Então, às vezes, basta você dar um antitérmico para a criança. A gente como pai. Você dá um antitérmico, baixou a febre, você está tranquilo. Resolveu? Ótimo. Voltou no dia seguinte, teve febre de novo? Tem alguma outra coisa. Então você faz a solução simples, mas persistindo o problema, você tem que entender que existem outras variáveis, que tem outras coisas pela frente. Então não basta olhar só o primeiro sintoma. Então a gente olha, assim, de uma maneira simplória para os problemas e acha que é só trocar o jogador. Ou acha que é só mudar o técnico. E acha que com mudanças simples, você resolve tudo. Infelizmente as coisas não são tão simples assim. Você sempre tem, no processo de decisão, aquilo que a gente chama de uma árvore de decisão. São vários galhos. Uma decisão tua leva por um caminho. Esse caminho vai te abrir uma outra árvore de decisão. Que aí você escolhe um outro caminho que vai te abrir uma outra árvore de decisão e assim por diante. Elas nunca são simplórias e se encerram de maneira imediata. O que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte. Decidir é a chave de administrar. E que não tem outra alternativa. A decisão cabe a você como gestor. Boa ou má, você tem que decidir. Ficar paralisado frente ao problema é carregar o problema para o inferno junto contigo. Empreendedorismo é desafio constante. Isso aqui é uma máxima que a gente coloca também para entender uma coisa. Um dos maiores empreendedores que eu conheço, que eu vi a palestra dele, que eu fiquei admirado, é a Mir Klink. Um navegador. Ele não tem empresa. Ele tem um negócio, que ele vive daquilo. Ele ganha dinheiro com aquilo, consegue patrocínio, tem um padrão de vida bom, comprou casa, tem barcos, etc. Ele tem uma vida boa. Mas o que motiva uma pessoa como a Mir Klink não é ganhar dinheiro. A Mir Klink é uma pessoa que é um empreendedor nato. Ele gosta de desafio. E olha que os desafios dele não são nada simplórias. Os nossos parecem até brincadeira de criança quando você diz assim, eu vou atravessar dois continentes, África e América, de caiaque. O cara desse tem que ter, sei lá, titica de galinha na cabeça, né, para pensar uma coisa dessa. Enfrentar um desafio sozinho. Não tinha um navio de apoio do lado, um barco de apoio, alguma coisa carregando. Acabou que foi sozinho. E reta. Aí ele faz um negócio desse, conquista, glória, primeiro feito no mundo, aí ele acha que é pouco. E resolve fazer a circunnavegação do polo sul da Antártida, sozinho. Mas aí você vai ver que o negócio desse não é mais, e aliás nunca foi, uma aventura de descuidados. Um descuidado morre. Você vai ver esse cara, ele mostra na palestra dele, O trabalho dele, ele foi junto com os fabricantes de vela, de mastro, de casco. Ele foi e trabalhou junto com os caras no desenvolvimento de materiais próprios, específicos, para resistir às temperaturas do polo. Ele já sabia que ele tinha que ficar pelo menos dois anos para fazer essa circunnavegação. E ele sabia que durante o inverno, ele tinha que ficar parado, que tudo congela, não tem água para navegar, ele tinha que ficar parado, seis meses, sozinho, uma foquinha para lá, uma foquinha para cá, conversando com uma avestruz, sei lá com que diabo de bicho que ele vai ter lá para conversar, sozinho. Dois anos. Então ele desenvolveu mastro, ele desenvolveu toda a parte de velame, ele desenvolveu o material para resistir ao gelo, ele desenvolveu a comida desidratada, claro. E uma coisa curiosa, ele falando lá, ele tinha que decidir, porque dois anos, são quantas refeições? Três refeições por dia, vezes 730, você está falando 2.190 refeições. 2.190 refeições que tinham que estar lá, pronta. Ele só tinha que aquecer. E você vai botar no veleiro 2.190 refeições, o veleiro vai ter que ser desse tamanho. Então o cara tem que fazer com que aquele negócio seja caloricamente suficiente para ele resistir, e chegou ao ponto de vocês terem uma ideia, dele ter que ficar balanceando, acho que o Rodolfo conhece muito isso, que nosso triatleta aqui, balanceando se uma uva passa a mais ou a menos caberia em cada prato, para decidir se aquilo ultrapassaria o peso suportado pela embarcação. Então, uma uva passa, podia decidir se o barco afundava ou não. Entende? E tudo isso tinha que ser decidido, de uma maneira simples. Rapaz, eu fiquei mais espantado, como até nas coisas prosaicas, que você não imagina, teve que ter planejamento. O cara teve que dizer o seguinte, como é que vocês pensam que eu vou arrumar isso no barco? Eu tinha que pegar de uma indústria, que produziu toda a alimentação, botar num caminhão, e depois, no caminhão, botar dentro do barco. Então, você tinha até que imaginar o seguinte, na hora de colocar no caminhão, você tinha que colocar no sentido inverso. As primeiras refeições que ele ia comer, ia ter que ficar no fundo, as últimas aqui no início. Quando ele fosse arrumar no barco, então seria o processo inverso, botava embaixo. As últimas, as mais existentes, as que demorariam mais tempo para aguentar, e depois as primeiras que vinham lá da frente. Então, tudo isso tinha que ser pensado para ser arrumado e comportado num barquinho, que era um veleiro, para uma pessoa. E teve que pensar em tecnologia, desenvolver computadores, é a nossa área. Como é que você vai desenvolver um computador para aguentar tempestade no Polo Sul? Um notebook que vai aguentar água, vai aguentar temperaturas abaixo de zero, vai ter que aguentar vibração, vai ter que suportar queda. Tudo isso teve que ser pensado. Trabalhar com equipamentos que não podiam falhar. Empreendedor é, antes de tudo, um perseverante, é um teimoso. É um cara que adora desafio, que não se contenta com o óbvio. Empreendedor, acima de tudo, o cara que efetivamente é um empreendedor, ele não está atrás de dinheiro. Ele está atrás de superação. Ele gosta de ser desafiado. Ele é competitivo. Ele precisa do desafio. Ele não aceita a mesmice. Esse é o empreendedor. Esse é o cara que faz acontecer. Então, fazer acontecer, é o espírito do empreendedorismo. O espírito do empreendedorismo não é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é consequência. O Amiclin que ganha como consequência daquilo que ele gosta de fazer. Esses são os empreendedores que dão certo. Então, o empreendedorismo é isso. É esse desafio constante. A outra coisa é pragmatismo. Quem quer ser empreendedor, quem quer trabalhar no empreendimento, tem que ter alguma coisa de pragmático. Você pode até abrir uma igreja. Seu empreendedor, abrindo uma igreja. Mas se você estiver abrindo uma igreja, e for muito radical nas suas escolhas religiosas, talvez você não conquiste o público. Talvez a tua igreja não se sustente. Então, você às vezes tem que enxergar a realidade e ver como o teu cliente está reagindo. O teu cliente é o teu fiel. Então, pragmatismo, o que é pragmatismo? É, frente a um fato, frente a uma decisão, entender claramente e sensatamente quais os caminhos e não se deixar conduzir uma decisão por ideologias ou convicções pré-formatadas. Pragmático é aquele cara que sabe observar, entender e decidir. As suas convicções ajudam, mas você tem que saber na hora que elas atrapalham. Então, ser pragmático é saber até abrir mão de algumas convicções em prol de um resultado. não estou aqui fazendo a elegia do os fins justificam os meios, né? Às vezes é um pouco exagerado, mas pragmatismo é entender que os fins justificam os meios. E às vezes os meios não são exatamente como você pensava, mas eu queria vender produto barato. Vamos trazer uma situação mais concreta para nós. Eu queria vender tudo barato. O ideal era ter o melhor preço possível. Mas eu tenho que entender que o melhor preço possível e tudo barato às vezes não não cabe com a sobrevivência de um negócio. Então, eu tenho que ceder às minhas convicções de trabalhar com preços muito baixos. Ceder é uma realidade de que, porra, talvez ele não faça com que eu sobreviva. Então, isso é pragmatismo. Por fim, é uma coisa que a gente sempre alerta. Fazer negócio não é fazer dinheiro. É muito bom ir atrás de dinheiro é muito bom. Ir atrás de uma mina é muito bom. descobrir uma serra pelada é muito bom. Mas, do ponto de vista do empreendedorismo e aqui a gente está falando exclusivamente de empreendedorismo não é necessariamente uma coisa puxa a outra. Eu prefiro acreditar que dinheiro é mera consequência de saber fazer negócio. Quando você bota o dinheiro na frente às vezes pode acontecer como aconteceu com o Ike. Você se transforma num jogador e aí perde a noção do jogo e acaba se atrapalhando tudo. É mais ou menos voltando para o futebol. O objetivo é fazer gol. Então, bota 11 jogadores na frente e toma 10 gols aqui atrás. Então, você tem que saber equilibrar. O que você quer é ganhar a partida. É fazer um gol mais do que o adversário. Você pode tomar 5, mas tem que fazer 6. Então, aqui você tem que saber tomar a decisão de atacar e defender. Eu não posso olhar só para o dinheiro como eu não posso só olhar para o gol adversário. Eu tenho que pensar com pragmatismo que para eu ganhar o jogo eu tenho que fazer um gol a mais. Então, eu tenho que trabalhar com estratégia, com tática para conseguir o resultado. Então, o dinheiro pode ser consequência, mas não pode ser o principal foco. Senão, você acaba perdendo a noção do que você está fazendo. Agora, vamos entrar mais num aspecto da empresa e isso aqui talvez valha para a gente analisar qualquer outra organização social. Uma empresa é uma organização social que visa lucro. Óbvio. Como uma organização social ela tem acionistas, colaboradores, fornecedores, clientes e tem a sociedade na qual ela está inserida. Então, são cinco grupos que estão permanentemente pressionando a empresa. Esses cinco grupos cada um tem uma demanda específica. Cada um tem um interesse específico. e todos os cinco grupos fazem pressão sobre a mesma entidade. A entidade é uma só. Mas eu tenho cinco grupos de pressão. Esses cinco sempre buscam cada um o seu interesse. O que é absolutamente legítimo, tá gente? A gente tem que entender que a sociedade e qualquer grupo ele trabalha sob pressão. Sem pressão ninguém trabalha. Eu vi de um deputado Pedro Simo uma reportagem muito lúcida acho que uma das últimas que ele deu porque ele já encerrou carreira nesse início de ano ele dizendo que não existe política sem pressão. Não existe. Você não espere que um deputado um representante do seu estado um representante seu vá fazer alguma coisa por livre e espontânea vontade ele vai fazer pressionado sem pressão não há nenhum tipo de manifestação. Então a pressão é um instrumento absolutamente legítimo e isso aí a gente tem que entender e aqui a gente vai entender porque que ele é legítimo essa pressão existe dentro de uma empresa o acionista ele está buscando maiores lucros que é natural absolutamente natural está buscando satisfação pessoal crescimento rentabilidade está buscando extrair do negócio algo para si o que é legítimo o colaborador dentro da empresa busca a mesma coisa maior remuneração mais benefício menos trabalho maior oportunidade satisfação pessoal absolutamente legítimo ele quer e quem não quiser isso é doido desculpa o cara quer e é natural que queira e é natural que ele pressione para buscar cada vez mais os fornecedores também ele quer vender com mal margem ele quer pontualidade no pagamento ele quer sua idade de negócio ele quer estar o tempo todo contigo e obviamente tirando o máximo possível de ti nenhum fornecedor te vende baratinho porque ele gosta de vender baratinho só acontece e se você pressiona você consegue extrair um pouquinho mais se você não pressiona ele joga a coisa para cima o que é absolutamente natural ele está buscando também a sobrevivência do negócio dele então isso também é legítimo os clientes claro quem é que não quer o BBB bom, bonito e barato nós como clientes não é isso que a gente procura todo mundo quer o BBB não é o Big Brother tá gente então você quer o bom, bonito e barato você quer menor preço você quer maior prazo você quer entrega imediato quer garantia quer conforto quer segurança quer ser mimado quer ser bem tratado então você tem uma série de demandas tá por fim a sociedade aqui representada principalmente pelo governo quer imposto quer parte dela quer maior participação social quer valores positivos para a sociedade quer que você seja uma empresa atuante enfim então você tem uma pressão constante sobre a empresa de todos esses cinco grupos e uma empresa tem que entender que ela não pode focar só no acionista focar só no colaborador focar só na sociedade focar só no cliente focar só no fornecedor ela tem que estar o tempo todo entendendo que esses cinco grupos exercendo pressão legítima ela tem que tentar agradar todo mundo e não é fácil a gente sabe quem tem dois, três, quatro, cinco filhos sabe o que isso significa você tem pressão aí sempre tem um filho dizendo ah, tu só faz isso pra ela mas não faz isso pra mim por que que você faz isso e não faz aquilo por que que a fulana de tal pode fazer isso e eu não posso por que que ela ganhou dois bifes e eu só tenho um rapaz sempre tem esse tipo de demanda sempre tem esse tipo de comparação sempre tem pressão a gente vive efetivamente disso e a gente tem que se acostumar quem tá montou uma empresa tem que se acostumar claramente de que vai viver disso tá e o teu cliente ele é tudo menos fiel ele tá ali enquanto for conveniente pra ele fornecedor idem colaborador idem governo idem acionista idem todo mundo tá ali enquanto for conveniente enquanto for bom o dia que esse negócio não for bom eu como acionista pego, vendo, vou embora o dia que não for bom pra vocês colaboradores vocês porra, pega vamos procurar outro emprego o dia que não for bom pro cliente pega, troca vai pra uma outra empresa o dia que não for bom pro fornecedor troca começa a vender pra outro o dia que não for bom pro governo ele taca aumenta o imposto ou manda te fechar se tu não tá pagando pra ele então, efetivamente você tem essa pressão sendo exercida diariamente só que além disso você tem um outro complicador você não está só tem várias outras empresas como você sofrendo as mesmas pressões sofrendo o mesmo processo tendo a mesma dificuldade então eles estão ali pra fazer o melhor eles estão ali pra ganhar de você eles estão ali querendo pegar o teu cliente eles estão querendo pegar o teu colaborador eles estão querendo buscar o mesmo fornecedor eles estão disputando o mesmo nicho e aqui a gente vai entender a beleza desse negócio a gente se surpreende muitas vezes a gente é chocado por imagens tipo assim ah o leãozinho atacou a gazela matou a pobre da gazela e coitada da gazela aquele bichinho tão bonitinho tudo torcedor de São Paulo pulando assim saltitante né aí porra vem o leão e vai porra coitada da gazela aquele leão safado fez uma coisa dessa e você fica com ódio do leão porque ele fez isso o leão tem a família dele pra sustentar aliás não é nem o leão que o leão é preguiçoso não é a leoa que vai caçar porra aí a leoa traz leva comida pros filhos é ela que tá alimentando a família dela entendeu e porra não é legítimo ela não tá buscando o melhor pra família dela não tá buscando a sua sobrevivência dela e da sua prole então nesse jogo não tem bonzinho não tem malzinho não tem essa dicotomia bem e mal nesse jogo é um jogo de sobrevivência e aqui entra de novo Darwin né os mais adaptados sobrevivem os que não são adaptados interessa há um certo ranço das pessoas entenderem isso em ficar do lado da gazela contra o leão e não entende como é esse jogo e ficam imaginando uma utopia onde todo mundo é gazela e não tem leão não tem na natureza vocês conhecem algum sistema na natureza onde não existe aprendedor e presa como é que a natureza funciona então vamos imaginar que uma natureza perfeita todo mundo só come plantinha e coitada da plantinha meu irmão também não tem a sua vida também não ser vivo ou a gente vai comer só ovo mas o ovo não é também fruto de um animal como é que você vai sobreviver não existe uma outra forma de sobrevivência presas predadores é assim que ensina a natureza é assim que ensinou Darwin Darwin não foi um filósofo ele foi um arguto observador Adam Smith que alicerçou as bases do capitalismo ele não fundou nada ele foi só um observador é isso que muitas vezes as pessoas ficam imaginando ficam jogando culpas no capitalismo no imperialismo e nos outros ismos babacas quando na realidade não percebe que porra é como as coisas funcionam ninguém está aqui inventando um sistema de mal contra ruim de bom contra alguma coisa pior não você está apenas observando como as coisas funcionam e aí nós voltamos lá pro início isso é pragmatismo gente aqui a gente não está falando de um mundo utópico de um mundo bonitinho onde todo mundo vai pra sua comunidade planta aquela aveiazinha vai no final do dia come aquilo fica cantando mantra e pegando adoração ao sol quem acredita nisso tem todo o direito de fazer não tem problema nenhum de fazer isso é um direito legítimo de cada um então acreditou monte sua comunidade vai lá pro interior da amazônia qualquer lugar vai lá e porra fica adorando o Deus sol comendo aquilo que planta e adorando os animais e não matando nenhum bichinho é um direito seu eu só não sei como fazer isso com 7 bilhões de pessoas aliás acho que ninguém sabe como é que você vai pegar 7 bilhões de pessoas e fazer com que todas elas vão comer daquilo que plantam vai faltar terra não vai ter terra suficiente só existe terra e a gente está falando aqui de globalização e achando ruim globalização e se colocando contra a globalização mas é a globalização que propicia que a gente possa ter uma camisa dessa sendo vendida aqui por 30, 40 reais produzida por um chinês aí você vai imaginando poxa vida mas está acabando com o emprego aqui essa é uma visão mas se a gente lembrar de Darwin a gente tem que entender que ou a gente se adapta ou a gente morre então é se adaptar é entender como fazer uma camisa por 30 reais sem exagero nenhum essa camisa que eu estou aqui eu vim de propósito eu comprei no Uruguai se você for pegar a etiqueta que é chinesa custou 40 reais comprei logo umas 10 porque tudo igual então vou botar umas 10, 10 onde é que você vai comprar uma 40 por 40 reais uma camisa dessa não é feita no Uruguai o Uruguai não tem volume para fazer isso é nesse aspecto que a gente começa a entender que você tem que se adaptar eu peguei um outro exemplo o cara mostrou quanto custa um lápis alguém tem um lápis aqui? alguém tem ideia de quanto custa um lápis? eu acho que abaixo de 1 real mas vamos dizer que seja 1 real para facilitar nossa conta eu vou perguntar para vocês quem aqui dentro dessa sala o lápis é uma coisa muito simples madeira grafite é barato porque os materiais deles são baratos ok eu desafio alguém aqui dentro dessa sala a fazer um lápis por 1 real entendeu? e faça um lápis por 1 real então tenta fazer um primeiro você vai dizer assim vou comprar o grafite não, pera aí comprar o grafite é fácil o grafite está aqui do lado eu quero que você vá numa mina de carvão e transforme o carvão em grafite passa por esse processo pega o carbono o carbono puro transforma em grafite muita pressão tem que usar por equipamentos e aí você não vai produzir um você vai produzir toneladas de grafite pega um outro que vai pegar madeira e recortar nesse formato então tem que beneficiar a madeira então se você for ver quem produz o lápis provavelmente está comprando o grafite de algum país que é um dos únicos produtores no mundo que exporta para a maioria está comprando a madeira de um outro está pegando o verniz que de um outro produtor está a borracha que vem aqui em cima é um quarto produtor e assim por diante ele é um integrador compra as peças e monta você já pensou se uma única indústria fosse montar um lápis todos os componentes que estão aqui quanto sairia um lápis 500 reais mil você tem um lápis a um real porque você tem um mundo globalizado senão você não teria lápis por um real você tem uma camisa chinesa por 40 reais que você tem um mundo globalizado senão você não teria uma camisa de 40 reais quando o colo abriu as fronteiras desse país isso acho que em 92 mais ou menos 91, 92 por aí ele sem querer talvez ele tivesse interesses e exclusos no meio não vou discutir até porque a gente conhece a personalidade do dito cujo mas sem querer ele deu um salto de transformação nesse país muita empresa protegida por reservas de mercado não evoluíram e eu vou citar um exemplo para vocês que nós vivenciamos a Sol vivenciou nesses 25 anos de história nós tivemos no Brasil um período de reserva de mercado foi de 84 a 92 e nesse período o governo que não era um governo de esquerda não tinha essa visão mas do mesmo jeito para vocês verem como esse negócio de esquerda e direita é uma das maiores bobagos que já inventaram no mundo entendeu existem ideias de um lado ideias de outro mas que podem ser usado por um ditador militar como pode ser usado por um lunático de esquerda eles fecharam o mercado brasileiro para proteger a indústria nacional essa proteção da indústria nacional durou oito anos previsto em contrato onde só podiam atuar empresas 100% capital nacional e aí os amigos do rei montaram essas empresas eu trabalhei numa delas não posso nem falar porque eu fui árduo defensor dessa reserva de mercado pelo cargo que eu exercia na época aliás para ver como é curioso gente com certas concepções administrativas morais elas tem prazo de validade tem ideia eu lembro que nesse período o Brasil todo concordava com os militares vejam só a gente a gente vivia uma ditadura militar e a esquerda a direita todo mundo concordava que isso tinha que ser feito que a gente tinha que ter uma reserva de mercado para proteger nossa indústria de computadores porque isso era item de segurança nacional aí quando você usava esse argumento segurança nacional você unia todo mundo né e aí vai me lembrar Nelson Rodrigues que sempre dizia assim o último reduto de um canalha é o patriotismo e aí a gente vai entender o que significa isso você uniu todo mundo no ideal segurança nacional vamos proteger nossa indústria porque esse é um item fundamental para nós desenvolvermos oito anos de proteção não sobrou uma única roda porque todo mundo tentou inventar a roda nem a roda não conseguiu inventar durante esses oito anos o que a gente teve alguns empresários ficaram ricos alguns membros do governo também ficaram bem de vida mas o país perdeu oito anos não conseguimos nada até porque gente porque você vai inventar roda naquela época várias empresas nacionais foram processadas pela Microsoft por cópia não era o Windows ainda era o MS2 alguém vai se lembrar aqui do MS2 por cópia pura e simples do MS2 você copiava e batizava de CISN batizava de CID2 até empresa que eu trabalhei cada um dava um nome diferente mas o núcleo era absolutamente igual você só mudava algumas coisinhas de fora quem é que vai inventar um sistema operacional tendo algum outro pronto mas era o que todo mundo imaginava a época que podia fazer isso então experiências como essa mostram o desastre que é você falar em proteção de indústria em querer inventar roda quando você tem um mundo globalizado ora se alguém já desenvolveu isso eu tenho que aperfeiçoar eu tenho que melhorar eu não tenho que inventar de novo esse é o cerne da inovação a inovação só se constrói em cima de base já construída se você for pensar gente foi na década de 40 para 50 que inventou o circuito eletrônico até então existia transistor válvula era um válvula primeiro computador acho que precisava de umas 10 salas dessa aqui aquele INAC para caber era base de válvula aquilo gastava uma energia tinha uma necessidade de refrigeração absurda lâmpada que queimava e tudo isso você tinha um trabalho monstruoso para fazer aquele negócio funcionar isso foi na década não foi mais porque na década de 40 eu vou me lembrar agora do filme acabou de passar o jogo da imitação começou a se desenvolver os primórdios do que era computador ainda foi mecânico te lembra? lá no filme a primeira máquina de processamento de informação era mecânica que o alguém me lembra o nome dele? Arthur? Alan Turing Alan Turing a primeira máquina era mecânica praticamente depois aqui veio o INAC baseado nela já foi na década de 50 foi depois da guerra e o transistor então veio acho que no final dos anos 50 já no início dos anos 60 e aí você começou uma revolução vamos lá vamos botar 50 anos como vocês acham que foi construído isso? foi todo mundo tentando fazer a mesma coisa? é o acúmulo tecnologia se dá pelo acúmulo conhecimento ciência se dá pelo acúmulo você colocou um tijolo aqui eu não vou mais botar outro tijolo igual eu vou conseguir botar um outro em cima vou acumular essa é a nossa hoje é a concepção de programação por objeto que a gente tem você já tem uma rotina pronta alguma coisa que faz aquilo você não vai mais desenvolver aquilo aquilo está lá você pega e usa não tem mais porque você ficar inventando pelo amor de Deus você tem que ter efetivamente ciência do que os outros estão fazendo e eu vou tentar melhorar isso é inovação isso é que te leva para frente repetir e tentar desgastar fórmulas é uma coisa que não te leva para lugar nenhum o que você conseguiu nesses oito anos de reserva de mercado obviamente houve emprego naquelas indústrias que surgiram que estavam à sombra do governo mas digamos que fossem 20 mil postos quando abriu o mercado você explodiu não só de indústrias e de empresas que passaram a vender mas de milhões de outras empresas que passaram a usar equipamentos mais baratos que eles não tinham acesso um pc que a gente vendia naquela época gente custava 5 mil dólares um pc dinheiro de hoje 15 mil reais ou mais 16 mil reais quem tinha 16 mil reais para comprar um pc para botar dentro de casa era coisa de empresa e quantas empresas podiam pagar 16 mil reais por um pc x t a partir do momento que você quebrou essa reserva de mercado essa empresa já caiu para 2 mil já caiu para menos da metade e aí começaram muito mais as empresas a usar quanto mais as empresas usavam mais aumentava a dinâmica do mercado mais aumentava a competitividade de outros segmentos ou você achava que por uma empresa que não podia investir porque era muito caro o equipamento desse que ainda continuava usando o formulário papel qual o nível de competição dela a nível mundial como é que ela podia competir em preço como é que você ia exportar até o minério de ferro aqui da Vale se eles ainda ficavam controlando a coisa em papel só com o aumento de produtividade que a informática trouxe é que a gente conseguiu reverter alguns segmentos alguns setores e esse aumento de produtividade é que faz com que um país seja mais competitivo do que outro então nós estamos falando de produtividade o que é produtividade é quanto rende per capita nós estamos falando aqui de quanto pode uma população produzir se a população está aumentando você tem que produzir mais se você está produzindo no mesmo patamar mesma produtividade per capita você não está evoluindo nada você só evolui quando você aumenta essa produtividade per capita isso vale para a empresa para a cidade para o país para a família então é isso que faz efetivamente a diferença e você não faz isso infelizmente sem competição a chave de todo processo é a competição eu só faço melhor porque eu tenho um concorrente que está me estimulando a fazer melhor o exemplo clássico é o seguinte nós estamos começando aqui agora no Brasil um esporte que nós não temos a menor tradição que é o rugby isso só o feminino que é curioso 20 mulheres abnegadas resolveram se dedicar a esse esporte e hoje já estão entre as melhores do mundo pelo menos as 10 15 melhores do mundo 20 mulheres essas mulheres estão criando uma base o primeiro tijolo que vai fazer com que outros venham e estimular a gente a jogar quantas pessoas passaram a jogar tênis depois que o Guga ganhou Roland Garros três vezes eu inclusive entendeu antes disso quem é que jogava tênis imagina um sistema que não tem a competição imagina que aqui a gente pudesse vender pelo preço que fosse do jeito que a gente quisesse quando a gente quisesse você ia pegar o cliente e dizer pra ele assim hoje eu não estou afim de atender pega o produto vai e paga lá no caixa não tem um concorrente o cara tem que comprar aqui mesmo é verdade? que nível de atendimento eu teria? que nível de eficiência operacional a gente teria? pô tá ganhando dinheiro você nem se preocupa falei em eficiência operacional você nem faz conta no final do mês pega aquele dinheiro e bota no bolso entendeu? sem competição ninguém ganha só tem perdedor o país perde as pessoas perdem todo mundo perde então nesse aspecto a competição é essencial para o desenvolvimento e aqui nós estamos falando de alguma coisa que é a mola mestra de todo o sistema a inovação só acontece pela competição aí vamos analisar uma outra questão aqui que é simples nós já vimos aqui a gente tem colaborador acionista cliente fornecedor governo exercendo pressão todo mundo querendo o melhor e o maior bolo para si viu um programa do do discovery uma época que dói você olhar para aquilo o programa foi especificamente sobre a disputa entre filhotes até o ponto de matar o outro então por exemplo eles conseguiram filmar impressionante gente filhote de tubarão no ventre da mãe dois três filhotes o mais fraco dançava pegava a porrada dos mais fortes o alimento era disputado os mais fortes ficavam águias as águias até a mãe sabia ela trazia o alimento botava para o filhote a minhoquinha alguma coisa lá para eles comerem os mais espertos iam comendo o pequeno ficava de fora e esse pequeno ia tentar os outros davam-lhe bicada na cabeça até matar o bicho a natureza não tem esse aspecto sentimentalista romântico que a gente imagina na natureza as coisas acontecem pelo instinto não que a gente vá e isso fez o homem diferente porque a gente aprendeu ao longo das múltiplas gerações dos milênios desde que a gente desceu das árvores alguns milhares de anos a gente aprendeu a controlar os instintos a moral a filosofia a religião são controladores do instinto se a gente vivesse nos nossos apenas pelos nossos instintos a gente estaria ainda matando um ao outro não teriam leis que moral criou as leis a religião puniu e outros mecanismos que a gente criou para controle social o controle social é muito bem vindo e a gente tem que respeitar esses controles que faz parte da evolução nós só chegamos aqui por conta desse controle social senão a gente estaria ainda se matando uns aos outros mas não adianta a gente imaginar de uma maneira romântica que esse mundo utópico onde tudo é muito bem dividido ele seja possível então vamos imaginar aqui nós inventamos uma coisa fantástica para controlar tudo isso o que que controla a pressão? você tem uma válvula então você controla a pressão como? o maior artifício de controle de pressão o que é isso? o que é isso? vamos lá gente o que que você controla a pressão de fornecedor de cliente colaborador governo só existe um elemento que está na tua mão é o único artifício que você tem preço é o controle de preço que faz com que você possa atender as demandas de um lado tem o cliente buscando pagar o menor preço do outro lado você tem o concorrente jogando o teu preço para baixo mas aí você tem o acionista querendo mais lucro você tem o colaborador querendo melhores rendimentos você tem o fornecedor querendo vender mais caro então você está o tempo todo sob pressão essa pressão ela é controlada qual é a válvula que a gente tem é preço você aumenta você diminui você aumenta você diminui você controla você manipula preço eu estou falando manipular preço aqui tanto preço de compra quanto preço de venda nós estamos falando aqui de preço é ele que te faz ser possível controlar as demandas de todos os segmentos então o preço é uma coisa tão importante e ao mesmo tempo é curioso porque é uma abstração preço é uma abstração o que é preço preço é a diferença entre a vontade de comprar e a vontade de vender entre esses dois extremos se situa preço então você vai entender bem claramente se eu ponto o revólver para a tua cabeça e digo me dá um milhão será que o preço eu estou valendo um milhão estou valendo bem um milhão mas eu não posso pagar não tem não tem de onde tirar o cara se eu der um tiro em você eu não ganho um milhão eu não ganho nada então vamos lá vou baixar 500 mil vou te fazer um desconto 500 mil não, não, não eu também não tenho 500 mil deixa eu ver tua conta aí deixa eu ver o seu cheque tem 100 mil na conta me dá 100 mil corre, vou embora quanto é o teu preço? vou te parcelar 100 mil se eu chegar com o Ney abrir a conta dele tiver mil reais lá e o cara sobrou mil reais me dá tu só vale mil caboclo porra cara fraco entendeu? lógico essa aqui é uma situação limite para exemplificar mas imagina a seguinte situação você tem um carro você quer vender o carro o carro não é novo tá aí digamos que você vai para o guia quatro rodas né aí encontra lá que o teu carro 2013 vale 40 mil reais é um chute ou seja você partiu de uma referência de mercado ou seja por quanto todo mundo está vendendo aquele carro mas aí vamos no seguinte Kelly você está querendo reformar teu apartamento está morando na casa da tua mãe desesperada para sair da casa da tua mãe aí eu chego contigo e digo assim Kelly dou 30 no carro agora tá bom aí eu digo o seguinte eu tenho aqui que me deu vou embora tchau opa vamos lá fechado em 30 pronto sair da casa da mãe dela é mais importante do que essa diferença que a gente está colocando aqui agora então você começa a ver que preço começa a ter N variáveis N valores a serem compostos entende aí vamos pro proposto eu estou doido pra comprar um carro o meu bateu eu perdi me rebentei todo estou pelado estou precisando de um carro com urgência aí chego contigo Kelly quanto tu quer no teu carro bem ela pesquisou na H4 rodas aí ela descobriu que o meu carro bateu que eu estou todo rebentado que não sei o que e tudo mais aí a Kelly chega e diz assim olha dou 50 mas Kelly eu vi na porra 40 mil que eu vi aqui na guia 4 rodas tudo mais bem 40 mil já tem que me der não me interessa eu falei que por 40 eu não vendo vendo só por 50 mas não pode o valor dele é 40 então procura onde você acha um por 40 aí eu porra perda a vida não sei o que saio procurando não acho um carro parecido com o dela carro de mulher bem cuidado bem tratado aí volta no dia seguinte porra Kelly vamos lá 45 só vendo por 50 ai caramba eu estou aqui desesperado porra sem carro minha mulher reclamando levar os filhos para a escola não tenho para onde ir não posso comprar um carro maior tá bom Kelly me dá teu carro 50 quanto vale teu carro não sei você vendeu por 30 ou vendeu por 50 dependendo da circunstância o mesmo carro valeu 30 o mesmo carro valeu 50 qual o valor do carro é a vontade de vender e a vontade de comprar que determina o valor isso vale para carro casa produto a gente vende aqui um telefone todo telefone igual o telefone que a gente vende aqui é mil reais o cara vale do lado mil reais tudo quanto é lugar mil reais aí tá bom todo lugar tá mil reais eu compro eu compro aqui porque eu conheço a Kelly minha amiga e tudo mais eu compro com ela mas se eu encontro pô tô passando ali na frente de uma loja eu vejo por 800 aquele mesmo aparelho chega aqui pô Kelly eu vi lá na loja tal por 800 pau dá pra fazer pra mim? não, não dá 800 pau perco o dinheiro não sei o que e tal aí você perde o negócio aí no dia seguinte vem um outro cliente diz olha encontrei naquela outra loja lá por 800 pau mesmo celular você tá vendendo por mil segundo caso aí você começa a estranhar não é blefe né primeiro você pensou que era blefe segundo porra de novo 800 pau e você manda alguém pesquisar aí o cara vai lá porra tá 800 pau mas meu Deus do céu esse telefone custou 900 pra mim como é que o cara tá vendendo por 800 aí tu entra no desespero porque o celular tá parado não tá vendendo ninguém compra aquele celular por mil aí você começa a fazer conta pra lá conta pra cá porra vou perder dinheiro vou perder dinheiro aí você tem que fazer a seguinte coisa bem perdido já tá esse produto não vale mais mil não vou mais conseguir vender por mil então eu vou perder vou deixar de girar e esqueço ele aqui na prateleira é uma alternativa se você tiver muito capital de giro mas aí começou a apertar a conta pra pagar salário no final do mês pagar aluguel pagar energia aí o que você faz com aquele celular que tava mil reais abaixo do teu custo eu queria vender por 800 tinha cliente meu querendo pagar mil se todo mundo tava cobrando 800 eu olho pra venda começa a descobrir que porra essa porra não tá girando nada o que que eu faço agora então não é o que eu quero é a diferença entre o que eu quero e o que o meu cliente quer é isso que é possível então hoje com o mercado onde você tem competição isso é competição onde você tem competição onde você não tem monopólio é assim que acontece então qual é a estratégia que você tem a única que você tem na mão é preço você sobe você desce você sobe você desce conforme as conveniências de mercado conforme as tuas necessidades conforme o que os seus concorrentes estão colocando então é uma variável extremamente volúvel eu em algumas faculdades até brincava que porra no meu tempo é se ensinava preço é igual preço de venda PV preço de venda é igual PC preço de custo mais custo operacional mais lucro meu amigo isso era de uma época que não tinha concorrência ainda tem faculdade ensinando isso o preço de medicamento por exemplo seria muito baixo porque o custo envolvido ali é baixo agora a gente tem pesquisa mas o resto rapaz o que acontece é o seguinte a gente entende existem mercados maduros onde o preço é estável isso é mercado maduro mercado que não tem mais oscilação não tem velocidade de reposição não tem tecnologia entrando saindo toda hora mas você imagina porque que toda você tem sempre liquidação de fim de estação aqui a gente não tem tanto esse negócio de estação mas você tem liquidação de verão liquidação de inverno tu acha que porra chega o verão lá em São Paulo 30 e tantos graus tu vai vender a coleção de inverno de julho quem que vai comprar por um agasalho pra enfrentar 30 graus meia de lã o que que você tem que fazer guardar pro ano que vem é outra moda a moda vira aí o que que você faz julho não vendeu acabou o estoque agosto meu irmão setembro já é primavera então agosto queima tudo queima tudo metade do preço liquidação de inverno aí começa a troca da coleção primavera você não vai vender roupa pesada no meio da primavera no meio do verão não tem sentido tá então essa é uma realidade que a gente não está tão acostumado porque aqui a gente vive num clima que não tem tantas diferenças mas a gente está falando de produto como o nosso produto tecnológico tecnologia tem prazo de validade eu sempre repito tecnologia é como iogurte tem prazo de validade produto é lançado hoje a gente tem em média pra vocês terem uma ideia por exemplo telefonia que hoje está na moda em média a gente tem duas coleções por ano é tratar como mundo fashion são duas coleções por ano então veio a primeira coleção você tem primeiro mês o preço está aqui no segundo mês ele ainda está aqui no terceiro mês ele já começa a cair no quarto mês no quinto mês no sexto já está pela bacia das almas porque já está entrando novo então você vai pegar produto às vezes que foi lançado por 2.500 3.000 reais acaba vendendo por 1.200 metade do preço é o mesmo produto não mudou nada mas seis meses depois ele vale metade do que valia entende então isso é extremamente corriqueiro na nossa indústria de tecnologia você trabalha com produto perecível então esse é um cuidado enorme que você tem que ter na hora de comprar porque você comprar se estocar estocou errado perdeu dinheiro então aqui gente não tem não tem fórmula não tem equação tem estar atento permanentemente ao que o mercado está fazendo porque o teu cliente é o teu termômetro se ele está comprando está tudo bem se ele não está comprando alguma coisa é a nossa febre a venda cai é a febre é o sintoma de que algo está errado é mais ou menos o agiota se você vai com o agiota porque você não consegue tomar dinheiro no mercado normal aí você toma na mão do agiota o governo está nessa situação oferecendo taxas elevadas para que as pessoas comprem o título dele porque ele não confia quer dizer as pessoas não confiam muito que o governo não tem credibilidade para pagar enquanto que o governo americano vende títulos para 500 anos para resgate em 500 anos por menos de 1% ao ano aí você vê o que que é negócio então imagina o seguinte a seguinte situação só para vocês terem uma ideia vê um fundo de investimento comprou 100 milhões em títulos da dívida pública brasileira a 13,75 ao ano tá certo só que quando chega aqui ele é convertido em real tá aí o cara pegou 12,75 que é a taxa atual aí ele converte em real compra títulos em reais aí ele vai vender no mercado ele vai vender em reais moeda o título é em reais aí o que acontece com esse cara quando ele converte em reais a um dólar que teve uma desvalorização o real teve uma desvalorização de 20 ou 30% o cara entrou com 100 milhões de dólares vai sair com 80 ele fez um bom negócio esse cara vai ser trucidado pelos acionistas do fundo que colocou o dinheiro aqui então ele ainda fez um péssimo negócio e o cara não pode nem resgatar ele tem que esperar pra ver se encontra o melhor momento porque se ele resgatar agora ele tomou um prejuízo danado entende? por que? um país que não tem credibilidade onde uma moeda ela se torna volátil é por isso que muita gente por que que o dólar tá subindo, gente? muita gente com medo muito fundo de investimento estrangeiro com medo olha o seguinte meu irmão 12,75 não tá pagando risco vende essa porra qualquer jeito faz o prejuízo que tiver que fazer e deixa a 1% ao ano lá nos Estados Unidos mesmo eu perco menos dinheiro porque lá é 1% garantido aqui tu tem 12,75 como prêmio mas pode levar uma isso é outro problema que pro investidor estrangeiro a inflação não é o fato a inflação é consequência dos juros os juros são altos por causa da inflação aí uma coisa puxa a outra mas o que a gente vai entender aqui agora o que eu quero trazer como exemplo é o seguinte preço é vontade de comprar menos vontade de vender eu não tenho credibilidade eu tenho que vender caro ou seja, no fundo vender barato porque porra é o inverso porque eu estou querendo emprestar dinheiro estou vendendo meu carro barato eu tenho credibilidade eu não preciso eu vendo meu carro caro aqui o governo brasileiro está vendendo o carro dele a preço de banana porque ele está precisando desesperadamente cobrir o rombo que foi criado ano após ano e o rombo só faz aumentar então o que a gente tem que ficar claro em toda essa apresentação é essa questão da importância do preço e para você monitorar preço é vigilância constante vocês acham que o Banco Central tem milhares de funcionários espalhados pelo Brasil todo levantando dados de tudo quanto é lugar pegando informações de todo quanto é campo para que 10 pessoas 10, 12 malucos se reúnam uma vez por mês para decidir taxa de juros é tão pouco importante assim é a coisa mais importante que existe em política monetária por incrível que pareça a definição de taxa de juros como é para nós aqui na SOM uma coisa tão importante que eu e Roberto monitoramos pessoalmente os preços com todos os gerentes de produto porque uma bobeada você sangra o caixa ou uma outra bobeada você perde venda então você tem que ter esse equilíbrio para estar sempre atento então isso aqui é uma função estratégica altamente estratégica que é conduzida de um lado pelo Banco Central pelo Comitê de Política Econômica Política Monetária de outro lado é conduzido pela diretoria de qualquer empresa e quem se descuida disso ou morre de overdose ou morre por inanição inanição de venda overdose porque porra gastou o sol da janta morreu porque não teve dinheiro para pagar no final do mês então isso aqui não tem fórmula não tem como ensinar na faculdade que preço é igual custo mais lucro não tem como preço é uma variável que você tem que estar atento todo dia toda hora a todo instante e é ele que determina o sucesso ou fracasso no teu negócio e que você tem que estar permanentemente motivado a acompanhar e isso aqui vem para concluir aqui a nossa apresentação a gente já está terminando eu acabei de falar sobre juros e sobre mercado se o mercado confia em você ele aceita pagar caro se o mercado não confia em você ele aceita pagar barato ele só paga se for barato então vamos para a seguinte situação gente aqui todo mundo conhece mercado livre compra pela internet você vai comprar no mercado livre mercado livre tem lá um indicador que dá o grau de confiabilidade daquele vendedor ou seja quantas pessoas compraram com ele que deu certo dão voto lá dizem se o cara é bom se não é se é isso ou aquilo então aquilo lá é uma ferramenta que o mercado livre usou para tentar separar os bons dos maus vendedores entende? então é uma ferramenta honesta tá você vai para um outro site um site de hotéis por exemplo você vê preço de hotel aí você vai ver o depoimento dos hóspedes que ficaram lá em cima do depoimento você decide se vale a pena ou não então é informação mas antes de tudo confiança no mecanismo nós estamos falando aqui então de um atributo que é importante confiança quando você não confia vou imaginar a seguinte situação tá nós já tivemos casos aqui de amigos clientes e tudo mais que foram compraram viram lá uma oportunidade única porra sei lá um exemplo pegaram um telefone que vale mil reais encontraram alguém na internet vendendo por 500 o cara não está avaliado em site nenhum não está com referência não está com nada aí o cara diz assim porra que boquinha vou comprar isso aqui por 500 pau o cara que está vendendo o nível de credibilidade dele é lá embaixo então ele está oferecendo um prêmio para o risco isso se chama prêmio para o risco então eu estou vendendo pela metade do preço ele pode até ser um cara sério mas como ele não tem credibilidade ele ofereceu lá embaixo só que a gente sabe que se o produto for novo se o produto for sério se o produto for não for falsificado nem nada não tem como o cara vender por 500 reais e não perder dinheiro aí você vai e compra com uma taxa de risco altíssima aí você descobre depois de 15 dias que o produto não chegou você vai reclamar no Procon procura não existe nem o vendedor aquilo lá foi um golpe que você caiu aí você vai reclamar para o bispo você aceitou esse risco quando você caiu numa armadilha que lhe atraiu porque o cara com baixa confiabilidade botou aquele produto naquele preço então isso aqui nós estamos falando de confiança estamos falando de credibilidade se você tem uma empresa que tem credibilidade que tem confiança ela pode efetivamente vender no patamar de mercado quando ela não tem confiança ela joga o preço para baixo para tentar atrair e durante um tempo isso pode ser uma estratégia o cara joga o preço para baixo para atrair o consumidor ganha credibilidade porque fez um bom trabalho entregou para todo mundo ganha credibilidade ganha respaldo aí ele ele pode voltar ao preço normal muitas empresas fazem isso quando vão se estabelecer num país numa cidade nova num estado novo isso no mercado tem um nome chama-se dumping você vende abaixo do custo para atrair uma base de clientes então em alguns países isso aí é proibido aqui a gente não tem muita política para isso e eu confesso que eu não tenho nada contra também eu não acho que tenha que ser punido se alguém quer fazer dumping que faça dumping os outros que se virem agora ele tem um tempo porque se ele se ele estiver pagando imposto se ele estiver importando legalmente tudo se ele estiver fazendo tudo certo não tem problema nenhum o que você tem que como governo como entidade o que você tem que coibir é a concorrência desleal o gerenciamento da concorrência desleal que é a sonegação importação fraudulenta e outras fraudes no mercado mas se for uma estratégia de implantação eu não vejo nenhum erro nisso mas o que você está aqui é discutindo confiança o Pompeu de Toledo ele escreveu isso há mais de 10 anos muito mais ixi então tem muito tempo aí essa crônica é bastante curiosa ele escreveu o seguinte ele foi visitar um amigo em Nova York ele estava aliás em Nova York aproveitou que estava lá foi visitar um amigo tempo de faculdade que há muito tempo eles não se viam então ele é jornalista esse amigo dele também é jornalista aí chegou lá na casa dele e aí falando o que você está fazendo está escrevendo para algum jornal o que você está fazendo aqui disse não eu aqui eu vendo peixe pô cara você estudou a vida toda para vender peixe ah é eu compro peixe no Brasil e vendo aqui mas como é que você consegue ganhar dinheiro com isso ter esse padrão de vida e tudo mais vendendo peixe ele diz rapaz na realidade é simples a lei americana aqui e o nível de confiança do do comprador americano que aí são supermercados grandes redes e tudo mais eles querem comprar de alguma empresa que esteja sediada aqui que as leis americanas valem eles compram fora aí tem aquela questão de leis internacionais e tal que não vão valer ele quer fazer valer a lei dele aqui segundo ele não confia no vendedor brasileiro então por isso ele compra de uma empresa sediada aqui aí como é que você faz ah rapaz eu compro peixe aí um exemplo a piramutaba lá do Pará que é um peixe mais exportado daqui eu compro peixe lá do Brasil venho aqui preparo e vendo mas o que você faz eu compro por exemplo uma tonelada de peixe aí dessa uma tonelada eu sei que vai chegar 900 quilos só o cara já me enganou em 100 quilos mas eu já sei disso aí sei também que lá dentro quando eu vou pegar eu vou descobrir que tem muito peixe que na realidade ele está com sobrepeso porque o cara entubou gelo dentro dele o peixe veio gelado aí quando eu vou abrir porra além da barrigada está cheio de gelo lá que aí para dar um pezinho a mais para o peixe é jeitinho brasileiro aí depois eu descubro que pô uma parte do peixe está podre aí tem que jogar fora porque estragou na viagem ou botaram podre lá eu não sei por fim eu tenho que separar que eu comprei piramutaba o cara me botou uns bagres ali no meio mas eu faz parte do negócio jogo esse bagre fora fico só com a piramutaba aqui depois eu limpo tudo o fatio e daquela uma tonelada que eu comprei eu vendo 300 quilos aí como é que você consegue ganhar dinheiro aí eu compro por um vindo por 10 aí o Roberto Pompeu de Udoledo veio e escreveu essa crônica ora bola naquela época se discutia no Brasil o custo Brasil o que era o custo Brasil que se discutia muito na época o custo da infraestrutura os portos que são controlados por sindicatos então é um absurdo de caro a ineficiência das estradas que por não consegue transitar a gente não tem ferrovia infraestrutura dos aeroportos tudo isso aí é um custo absurdo para as exportações nossas ele disse por nós estamos esquecendo que o verdadeiro custo do Brasil é a falta de confiança não é a infraestrutura por nós não termos confiança a gente deixa de vender por 10 e vende por 1 e ainda se acha esperto e aqui nós estamos falando então de novo de inovação estamos falando de novo de capacidade empreendedora empreendedorismo estamos falando de novo de preço e estamos falando por fim de confiança então essa crônica sintetiza exatamente a mensagem toda que a gente quer deixar você tem que ter gestão você tem que ter espírito empreendedor você tem que saber tomar decisão você tem que administrar preço mas você tem que saber antes de tudo ser confiável porque confiança é fator de composição de custo está aqui claramente a gente podia vender por 10 o peixe e vender por 1 a gente podia estar tendo taxa de juros de 1% nossa taxa está 13 a gente poderia ser um país muito mais desenvolvido socialmente somos um país atrasado porque não temos credibilidade isso aí não é só do país não gente isso aqui vale para o mecânico isso vale para o fornecedor de serviço vale para aquele eletricista que vai na tua casa e faz um gato lá para ti isso vale para quando a gente se dá uma desperta e faz um gato para tirar da conta de energia quando faz um gato de água gato de luz gato de televisão isso quando a gente se acha esperto em tudo o que que acontece por que que os juros os juros do Brasil é 3,75 por que os juros no banco chegam a 10% ao mês por causa do risco por causa da confiança vocês tem ideia aqui a gente está falando de custo do Brasil quanto gasta uma empresa em média eu já tive o cuidado de fazer essas contas aqui na sócia se a gente somar roubo se a gente somar inalimplência se a gente somar o que gasta com seguro se a gente somar o que gasta com equipamento de segurança dentro da loja se a gente somar o que gasta com seguro de loja se a gente somar o que gasta com seguro de transporte de valores se a gente for somar tudo isso você tem aproximadamente 3, 3,5% do faturamento bruto esse é o custo Brasil e crescendo e não é privilégio nosso toda empresa uns mais outros menos uns controla mais uns controla menos toda empresa no Brasil tem esse custo é o custo de se proteger é o custo da desconfiança é o custo de você operar num país onde você precisa ter vigilância permanente então não tem como isso ficar fora e a gente está falando aqui dessa componente fundamental em gestão confiança é a confiança que faz a gente ser mais aceito ou menos aceito e aí vocês vão ver que confiança que eu estou falando aqui não estou falando só de empresa não relações pessoais marido mulher namorado namorada sobrevive sem confiança amizade sobrevive sem confiança relação de filho com pai o filho é é efetivamente a maior prova dessa relação de confiança isso desde cedo ele se apoia porque ele confia em ti então quebrar essa confiança você destrói a personalidade do indivíduo quando você não tem essa confiança construída com pais pais que são ausentes pais que são piores do que a gente pode imaginar pais que porra maltrato que castigo que fazem barbaridades com os filhos você quebrou uma relação de confiança você destruiu até a personalidade de uma pessoa que está sendo construída você destrói a vida de uma pessoa já na infância na adolescência confiança é base de qualquer relação não estamos falando só aqui de comércio estamos falando de como se estabelece uma sociedade uma sociedade tanto maior o grau de confiança dela mais evoluída ela é tanto menor o grau de confiança menos por que que esses movimentos sectares essas maluquices Estado Islâmico Boko Haram essas maluquices todas elas aparecem em países desenvolvidos socialmente onde que é onde graceja miséria onde graceja todo o inferno das relações sociais é só nesse ambiente que podem situações limites dessas surgirem porque não existe uma confiança nas instituições ninguém confia em ninguém e como ninguém confia em ninguém cada um faz a sua lei e determina a lei como acha que deve ser então no limite a confiança destrói um país ou a ausência de confiança destrói uma sociedade destrói uma relação destrói tudo então nós estamos falando fundamentalmente de um valor que é o principal e quando você faz negócio é exatamente naquilo que a gente acredita ok obrigado gente mas eu vou eu vou citar eu prefiro citar aqui uma coisa que eu gosto muito é um livro que eu estou lendo e que eu estou apaixonado sempre por ele que é o andar do bêbado as nossas vidas toda a nossa vida ela eu falei aqui das árvores de decisão e as árvores de decisão elas são na maioria das vezes fruto do acaso nós somos fruto do acaso meu pai conheceu minha mãe se ele não tivesse conhecido minha mãe se tivesse casado com outra que ele foi noivo de três outras antes ele era o namorador número um da cidade eu acho que ele cansou de namorar resolveu ficar com minha mãe entendeu mas ele já tinha ficado noivo de três antes provavelmente se ele tivesse casado com a primeira tivesse filho com a primeira não seria eu então todos nós somos fruto de um acaso eu não acredito nessa coisa de destino eu nasci para casar com fulano de tal eu fui premeditado aqui nem lá nos meus antepassados lá na Nazará você já decidia quando nascer você vai casar com fulano de tal nem isso não era tão certo assim então primeiro tudo começou para te falar a verdade logo depois que eu passei no vestibular essa rede de acasos começou ali eu conheci uma garota que foi uma paquerinha de fui na porta da casa dela não cheguei nem a ter relacionamento com aquele interessezinho bobo de ficar paquerando na porta da casa não sei o que e tal aí a mulher me solta uma lá olha você sabia que vai ter um concurso na ibm semana que vem que o salário é não sei rapaz falou um número assim que quando falou aquele número eu já fiquei doido era desempregado na época não trabalhava não tinha nada tinha acabado de passar na faculdade vivia de vale transporte e mais nada nem dinheiro para o lanche tinha quando falou aquele número eu fiquei desesperado aí fui me inteirei fui atrás da ibm saber do que se tratava era um concurso que ele estava fazendo preparatório para fazer um curso depois que fizesse esse curso selecionava os melhores que iam para estágio que depois era um processo de um ano falei vou entrar nessa maluquice meu irmão aí é o desespero quando você vê o olho brilhar por um pote de ouro no final do túnel né e foi assim que eu entrei não chegou um ano mas seis sete meses depois eu comecei a trabalhar na COSAMP na área de informática processamento de dados né quer dizer que nem informática não era essa palavra era processamento de dados a gente falava na época então eu comecei nesse período de setenta e sete assim então na época do cartão perfurado ainda e aí foi aí a árvore do destino o jogo de dados do universo com a gente eu discordo de Einstein acho que Deus joga dados com a gente o tempo todo aí ele começou a jogar os dados e a COSAMP decidiu lá eu não participava então eu não tive participação nisso pra pra poder interferir no meu destino acabou comprando um equipamento de uma empresa CID que era dessa época da reserva de mercado ela não podia comprar da IBM ou do outro que estava reservado o mercado aí comprou um equipamento da CID aí eu comecei a trabalhar naquele equipamento passei dois anos trabalhando naquele equipamento dois, três anos e aí surgiu uma oportunidade aí a CID me chamou pra ir trabalhar com eles então ótimo saí da COSAMP e fui pra CID trabalhar com eles aí de novo mais um jogo de dados do universo acaba a reserva de mercado três anos antes de acabar a reserva de mercado a CID disse olha nós temos que fechar todas as filiais que nós não vamos segurar o custo porque enquanto você certo monopólio com preço lá em cima você podia bancar uma estrutura magnífica nossa sede era ali na doutor Moraes onde hoje é a garantia aquele prédio bolo de noivo onde foi a polícia federal uns tempos atrás era uma sede suntuosa a minha sala como gerente era do tamanho dessa sala aqui um negócio faraônico e tal tinha duas secretárias era um esbanjamento maluco naquele negócio acabou a galinha dos ovos de ouro a empresa teve que cair na realidade então chegou com nós gerentes e disse olha vocês se virem vão abrir uma representação para trabalhar com a representação que a gente não vai ter mais filial filial vai passar para o representante então para vocês não ficarem sem salário nem no desespero montem o negócio de vocês aí de novo a roda do destino girando então nós abrimos a sol por pura necessidade e oportunidade que a gente estava lá na hora certa no lugar certo estava a gente já trabalhava junto a gente vem trabalhando junto desde a COSAM então a gente já tinha uma relação aí há muito tempo então quando a gente aconteceu isso na realidade iria acontecer em 92 o fim da reserva mas a CID se antecipou e a gente foi desarticulando aos poucos então a Sol foi fundada no final de 89 já dentro dessa política aí o Roberto saiu primeiro eu ainda fiquei mais dois anos para literalmente fechar a porta os contratos tudo que tinha em andamento tudo que estava desarticular a equipe toda e tudo que tinha ou seja tinha que apagar a luz lá então esse período foi por esses dois anos de 89 não deu dois anos um ano e meio porque aí foi em março de 91 eu saí aí a gente tocou junto a Sol de lá pra cá então fomos escolhidos pelos dados não foi nenhuma decisão brilhante não foi um sabe uma alta competência não foi absolutamente nada disso foi Deus jogando dados com a gente no universo então é assim que a gente às vezes acontece o que você tem que saber exatamente se o cavalo passa na sua frente não perca se a oportunidade passou na sua frente não perca é a única lição que eu posso dar disso mérito que a gente teve claro que de ser escolhido nas oportunidades pelo desenvolvimento pelo trabalho que você vem fazendo a gente sempre tanto eu quanto o Roberto a gente sempre teve em mente que como bom empreendedor a gente nunca se contentou em fazer pouco então na Cozampa que era um serviço público nós éramos um dos poucos eu e ele um dos raros que a gente procurava serviço e teve um dia que até uma história gozada teve um o meu gerente percebendo isso lá na época até meu amigo até hoje aí não tinha mais nada para fazer tinha terminado o desenvolvimento que a gente tinha que fazer e tudo mais aí ele chegou e disse olha tem agora que fazer isso aí passei três meses desenvolvendo um sistema lá aí na hora que eu fui implantar eu disse olha me peço autorização para ir lá nos setores e tal para a gente implantar isso aqui que já está pronto aí ele falou não tem que implantar nada falei como não tem que implantar nada ele falou pô tu fica todo chateado aí porque não tem nada para fazer eu te arrumei alguma coisa a fazer ainda vai reclamar porque eu te arrumei o que fazer entendeu então era isso não tinha o que fazer eu me lembro que em Cobol fui desenvolver uma rotina não existia Excel planilha de cálculo eu fui fazer em Cobol uma planilha de cálculo entende porque não tinha o que fazer aí essa planilha de cálculo usamos durante muito tempo lá na Cosamp cheguei até a apresentar em congresso e tudo mais porque não conseguia ficar parado Roberto a mesma coisa então esse é o espírito empreendedor que a gente fala é o cara que não fica acomodado num canto que fica sempre buscando mais sempre querendo mais que não aceita sabe a inanição esse espírito a gente sempre teve esse mérito a gente é indiscutível da nossa parte é isso que ajudou muito a abrir porta pode a gente ter escolhido outro escolher a gente então lembrar de passada vou te lembrar e vou recomendar o que eu estou lendo hoje que eu acho fantástico estou apaixonado por esse livro que é o andar do bêbado é um livro que tenta provar e mostrar como a aleatoriedade influencia na tua vida e que você ele tem uma lição que é fundamental no primeiro capítulo ele já deixa isso claro ele dá alguns exemplos você sabe quantas vezes aquela autora de um livro sobre bruxinho foi rejeitada ninguém sabia que era hipótese ninguém sabia que ia fazer sucesso ela foi rejeitada 28 editoras 27 na 28ª aceitaram o livro dela quem é que bruxinho fazer sucesso meu Deus do céu ninguém acreditava num negócio desse aí você vai dizer uma coisa que eu vou colocar aqui pra ti os 27 estavam errados nas suas análises que é muito fácil pra gente engenheiro de obra pronta você vê o prédio construído e diz um bando de incompetentes como é que não perceber o potencial desse livro eu vou dizer mais nesse mesmo livro ele cita um exemplo um alto executivo presidente de um grande estúdio de Hollywood escreveu na sua biografia o seguinte se eu tivesse aprovado todos os projetos que eu recusei e se eu tivesse recusado todos os projetos que eu aprovei eu não sei se o resultado seria diferente você pega por que que estúdio às vezes insiste numa fórmula começa a dar certo história em quadrinhos aí primeira adaptação super homem super homem batman homem de ferro vingadores não sei o que porra x-men aí faz uma franquia faz 20 de um 15 do outro tudo mais se der o resultado tu vais até chegar num ponto isso aqui nem pirâmide chega num ponto que o limite de tolerância atinge de repente tu gasta 200 milhões num filme é um mega fracasso aí ninguém sabe explicar por que pô mas até agora vinha dando certo essa fórmula vinha dando certo de repente as condições CNTP as condições normais de temperatura e pressão mudaram o público mudou o público cresceu o público tem uma outra visão não sei o que em um momento aquela corrente vai estourar então a gente olhando sobre esse aspecto de corrente você vai ver que tudo tem um gosto então você por isso que moda é uma coisa tão passageira e é difícil arriscar em moda você pega músicas desculpa pra quem gosta mas veja como algumas coisas caem do céu Michel Teló alguma vez pensou na vida em ser cantor ou músico fizeram uma música de farra ele e mais 5 amigos fizeram uma música de farra começou a gravar aquilo lá não sei como o Neymar apareceu pra gravar um clipe com os caras explodiu ah o cara planejou a carreira dele desde criança ele queria ser cantor compositor por outro lado você fica imaginando só existe um Chico Buarque no mundo um cara com alto talento com alta capacidade será Chico Buarque afora todo o talento dele que é indiscutível não vamos falar mas digamos assim que a linhagem deve ter ajudado né abrir porta quantos outros Chico Buarque não tinham linhagem que não tiveram portas abertas eu sou fã número 1 do Zeca Baleiro se o Zeca Baleiro não tivesse lá no Parque do Ibirapuera se a Gal Costa não tivesse visto ele cantar uma música se ela não tivesse incrementado e gravado A Flor da Pele que é uma música dele que fazia referência a Vapor Barato que é uma música da Gal Costa que ela gravou uma música do Caetano muito antiga ele nunca seria descoberto de repente foi na hora certa no lugar certo ele só soube aproveitar a oportunidade que passou é um grande talento um puta de um cara tem um colega nosso aqui que eu reputo como um dos melhores músicos que a gente tem aqui o Fabrício dos Anjos é um talento excepcional para compor para tocar ter uma voz gostosa para mim eu brinco ele é o Zeca Baleiro aqui do Pará está aqui hoje dirigindo caminhão que já se encheu de esperar a oportunidade que nunca aconteceu talento mas a sorte o fortuito às vezes joga contra às vezes joga a favor só tem uma coisa que o cara no final desse capítulo que isso inclusive o estudo disso foi matéria de de tese de prêmio Nobel de economia deixa só uma lição todos esses caras os exemplos que foram dados e tem uma coisa que fica persistência é uma característica de quem acaba só os Michel Teló da vida que caíram por acaso os outros as bruxinhas chegaram por persistência por não desistir por não se acomodar por bater porra de repente não naquele momento que você vai bater numa porta pela 18ª vez de repente a porta se abre é não desistir nunca quando você acredita no teu projeto agora é difícil você falar isso parece livro de autoajuda que eu detesto livro de autoajuda mas até parece mas uma das coisas que matematicamente se comprova diante de todas as teorias expostas no livro é a persistência alguma coisa que eu possa recomendar é persistência naquilo que você acredita e você tem que ter essa validação que você está falando outros tem que acreditar não adianta só você se só você acredita você não vai em lugar nenhum então tem que validar tem que buscar isso que vocês estão fazendo lá que é muito interessante buscar validação buscar outros que acreditem naquele projeto e mais do que pai e mãe que obviamente vão te apoiar eternamente é gente que possa efetivamente validar para o mercado dizer isso tem potencial isso vale e se há uma recomendação de leitura é essa o andar do bêbado acho fantástico tchau 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 Tchau.